Fala pessoal, beleza? Gente, trago pra vocês mais uma dica da língua japonesa. Como fazer uma frase dizendo que alguém pode verbar. Então, antes de começarmos, segue a vinheta! Então pessoal, hoje a gente vai fazer uma frase bem simples. Você vai fazer uma construção de como fazer que você pode ou alguém pode verbar. Quando eu falo verbar, eu digo uma ação qualquer. Você vai escolher o seu verbo. Então, antes de especificarmos os exemplos, vamos dar uma olhada de como fica essa construção. A construção que a gente quer exige a seguinte combinação. O verbo vai ficar na base T e vai ficar TEMOIDES, se for afirmativa, ou TEMOIDESK, se for uma pergunta. Aí você vai, mas como assim deixar na base T? Então, é muito simples. Vocês vão ver aqui do lado, como faz com fazer cada um. Se o verbo terminar com IRO ou ERO, a gente vai simplesmente tirar o RU e colocar o T. Agora, se ele terminar com outro tipo de finalização, você vai pegar ele e seguir a tabelinha de cá. Então, se for U-TSU-RU, fica T. Então, vamos fazer agora um exemplo, né? Vamos fazer alguns exemplos com diversas opções. Então, o primeiro, que é o mais fácil, que é só tirar o RU, a gente pode pegar COMER, que é TABELU. Se você vai na forma do dicionário, comer é TABELU. Pegou COMER, TABELU? Se você quer perguntar se você pode já comer, né? Você faz TABETEMOIDASKA. TABETEMOIDASKA. PODES COMER? POSSO COMER? TABETEMOIDASKA. Agora, se estivermos falando outro verbo, por exemplo, o verbo LER, YOMU. Se você quer falar que você pode ler, né? Que é possível ler, você vai falar o YOMU, termina com MU, né? Então, lá. U-TSU-RU-TE-BU-MUN-DE. Então, YOM-DE-MO. I-DESU-KA. YOM-DE-MO. I-DESU-KA. Muito fácil, né, gente? É só colocar na base T, que está aqui na tabelinha para você dar uma olhada. E também seguir o passo a passo. Verbo na base T, MO-I-DES, ou verbo na base T, MO-I-DESKA. E aí, o que acharam? O momento aqui embaixo. Não se esqueçam também, gente, de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E não se esqueçam também de compartilhar com todo mundo, com seus amigos. E que você pode baixar gratuitamente o meu mais novo e-book. japonês para iniciantes e suas primeiras frases no idioma. Basta acessar japonês de quarto ponto com barra e-book, que você pode baixar gratuitamente esse material feito, ó, de coração para você. Tenho certeza que vai ajudar você bastante a aprender cada vez mais, né, a língua japonesa nessa sua aventura pela cultura da terra do sol nascente. Então, fiquem ligados e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.